É isso aí, pegamos aqui em São Francisco, como que é? Navegantes. Navegantes, estamos aqui em Navegantes. Hoje de manhã nós estávamos em Barra do Sul. Barra do Sul. E agora estamos em Navegantes. Olha aqui o tamanho dos bichos, olha. Um atrás do outro. Só bagrão, um atrás do outro, olha. Está aqui para vocês verem. Que não é mentira, quem quiser vir pescar aqui, olha. Entendeu? Aqui é um braço do mar. Peixe aqui é mato, viu? Mato. Valeu, gente. Está aqui, olha. Não vou medir os tamanhos, porque são todos eles que estão do mesmo tamanho. Todos. Isso aí, vamos continuando. E já perdi a linha aqui, mas tudo bem, né, Navegantes? A gente aprende aqui, olha.